A caminhonete roubada em São Miguel do Iguaçu acaba de ser recuperada pela Polícia Militar aqui no bairro Portal da Força. Esta caminhonete aqui que foi levada na cidade de São Miguel do Iguaçu, só que o que aconteceu foi o seguinte, lá mesmo na cidade os policiais conseguiram interceptar o veículo e recuperar o carro na região de São Miguel. Foi aí então que os policiais mantiveram contato com o receptador aqui em Foz do Iguaçu e neste local, aqui no bairro Portal da Força, eles conseguiram prender o homem que iria comprar a caminhonete aqui em Foz do Iguaçu. Ele estava neste veículo Corolla e foi neste local, no bairro Portal da Força, que foi feito o flagrante. O rapaz já está dentro da viatura da Polícia Militar, o receptador, um trabalho de inteligência da Polícia Militar, que conseguiu recuperar o veículo em São Miguel ainda e através do bandido que foi preso lá em São Miguel, eles conseguiram chegar até o receptador aqui no bairro Portal da Força, em Foz do Iguaçu. Um trabalho rápido da Polícia Militar que conseguiu aí prender um homem acusado de receptação e recuperar esta caminhonete aqui. Um alívio aí para o proprietário que vai ter o veículo novamente. Obrigado.